Música Bem vindos ao Mágica do Prespecial No programa de hoje vamos voltar a falar sobre as guerras infinitas Aqui as edições 4, 5 e 6 Que foram lançadas entre julho e setembro de 2019 Bem, como eu disse no primeiro vídeo Eu não sabia se eu ia gostar ou não Se eu ia ficar só pela primeira edição ou não Mas a primeira edição me motivou Achei bem legal E ainda a gente estava na contagem regressiva Ela pegou as 3 primeiras revistas, a contagem regressiva E a partir da 4, efetivamente a gente entra Nas histórias dessa guerra infinita Ela tem vários tãins E a Panini organizou as edições De forma a ter uma edição de Infinity Wars Na edição número 4 a gente tem a número 1 e 2 Mas a partir das 5 a gente tem uma edição de Infinity Wars A cada revista Outra história que a partir da edição número 5 a gente tem Um número só É Sleepwalker É o único É o único tãim Que são 4 tãins, né? São 4 revistas Todos os outros tãins Eles são de 2 personagens São de 2 edições Para cada personagem E é uma estrutura Bem legal Achei bem interessante Na verdade se for ver cronologicamente A gente deveria ler a edição As edições 4 e 5 nacionais Ou as edições 1, 2 e 3 Norte-americanas De Infinity Wars E a partir de então só lê Tain Até chegar a Infinity Wars 4 Que resolve a situação A arte da série principal É do Mike Deodato O roteiro é do Gary Duggan com o Donny Cates E tanto a história como a arte estão muito legais Só para vocês terem uma noção da arte do Mike Deodato Eu não acompanho ele tanto assim E eu acho que ele está muito bom Aqui nessas histórias A história Infinity Wars Começa efetivamente na Infinity Wars Prime Com o Locke Está estudando realidades paralelas E completamente puto da vida Porque em nenhuma Ele é considerado um herói E ele está tentando A gente tem que dizer Que ele está tentando Aqui vamos ver se encontro O grande estudioso Locke O Adam Warlock E o Stephen Strange Eles estão Tentando descobrir Eles descobrem na verdade Que no interior da joia da alma Uma força obscura Está destruindo tudo Enquanto isso Thanos está preparando as tropas Para atacar o universo Mais uma vez Justamente por causa dessas joias do infinito Que estão aparecendo Thanos Ele percebe essa Esse reaparecimento das joias do infinito Aí quando a gente começa A Infinity Wars Ela não deixa de ser Intensa Eu não quero entrar em detalhes Eu só sei que eu Como sempre Eu só sei que eu gostei bastante O Doutor Estranho Ele convoca uma reunião Com todos os portadores atuais Das joias São portadores muito estranhos Como eu já tinha dito Naquela Contagem regressiva Para a Guerra Infinita Então a gente tem O Tucão Por exemplo Com a joia da mente Eu acho uma das coisas mais Bizarras Mas ele é um cara Bem inteligente Ele sabe Sabe o que fazer com a joia E sabe até O momento de abandonar A joia O fato é que Todo mundo se reúne E isso vai Chamar a atenção Do grande vilão Da história Que no fim Não é o Thanos Acontece um evento Com o Thanos No final Da edição Prime E aí a gente tem Um novo personagem Aparecendo nessa Corrida pelas joias A história vai acabar Se desenvolvendo Por uma variação Do que a gente já viu No Desafio Infinito Que é a saga Original Que inspirou o filme Dos Vingadores Nesses últimos anos E o novo portador Das joias Vai utilizar ela De uma forma Semelhante Que o Thanos Eliminando metade Da população Do universo Só que Ao invés Da eliminação Ser a morte De metade Da população O que acontece É que As pessoas São mescladas Não sobra Ninguém Do universo Anterior Na verdade Duas pessoas Se mesclam E viram uma E aí a gente Tem Fazendo até Referência A história A história Do Marvel vs DC Ao Amálgama Só faltou O personagem O acesso Que é o personagem Das duas editoras Nesses Taíns A gente vai acompanhar Justamente Os heróis Do Amálgama Normalmente São histórias De origem Desses personagens E como qualquer festival De Taíns Tem histórias Mais interessantes Do que outras Todo esse universo É levado Para a joia da alma Mas nas edições Seguintes A gente descobre Que cada joia Tem seu próprio Micro universo Dentro E coisas estão Acontecendo nele Como a joia do poder Que tem uma Arena De luta Constante Que um pouco mais Já é da edição Número 5 E aí Dentre as histórias A gente tem O Soldado Supremo Que é uma mistura Do Capitão América Com o Doutor Estranho O Pantera Fantasma Uma das histórias Mais legais Que é o Motogero Fantasma Com o Pantera Negra O Cavaleiro Aranha Ele mistura O Homem Aranha Com o Cavaleiro da Lua Que é uma história Bem bizarra Inclusive ele enfrenta O Duende Verde Uma versão de Duende Verde Bizarra também Os Taíns Mas em geral Eles são Mornos Eles são ok Você se diverte Tem uma Uma versão da Laura Aqui Né O Wolverine X23 Que chama Arma Bruxa O nome Da personagem É muito tosco A história É Ok Você lê Ela diverte Naquele momento Que você está lendo Mas a melhor mesmo Eu acho que é A Pantera Fantasma Deixa eu ver Ele está na edição Número 6 A história está completa Na edição número 6 Até a arte É um pouco diferente Um pouco mais Obscura Mas a edição número 6 Também tem a pior O pior taim De todos Que é o Infinity Wars Infinity Warps Infinity Warps Que é um monte de historinha São três historinhas Por cada Por cada revista Por cada edição Dessa Infinity Warps Que é mais voltado Que é mais voltado para a comédia Mas é uma comédia Tão boba Tão Nhe Que Eu poderia Muito bem Passar Sem saber Da existência Dessa história E a Sleepy Walker Que é mais voltado Com outra Com outra pessoa E ele entra na joia da alma E Começa a passear Entre as joias A gente começa A conhecer esses Múltiplos Universos Das Infinitas Joias do Infinito E através dele A gente conhece A gente Entende o que Que está se passando E são quatro edições Não terminou Vai ter mais Duas revistas Para Para serem lançadas Em questão de publicação Eu acho que ainda Aqui foi publicada A edição número seis Provavelmente Vão ter mais duas também A número sete e oito Fechando os taims Fechando a saga principal Fechando a Sleepy Walker Bem Pelo andar da Da carruagem E tal Uma história legal Está valendo a pena Vamos ver O que a Marvel Reservou para esse Fim de saga Não é uma grande saga Não é uma saga Que vai mudar O mundo Embora tenha Essa pretensão De guerras infinitas Mas é uma saga divertida Que acho que Vale Vale bastante a pena Se você quer ler Só ela É só comprar Essa série É só comprar Essas revistas Que já Fecha A história De forma perfeita E eu vou ficando por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E falem Se vocês estão lendo Guerras Infinitas Se não estão lendo Se vocês gostam De um universo Mesclado Amalgamado Essa capa Representa bem isso Se vocês não gostam Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E vocês estão lendo E vocês estão lendo Obrigado.